Meu Deus Como está meu pobre ser As lutas às vezes me machucam Parece que o mundo está contra mim É longa essa caminhada Não consigo ver o fim da estrada Meu Deus Estende agora as suas mãos Sara o meu coração Meus pés já estão cansados Já não tenho mais forças para prosseguir Envia anjos com a vitória Preciso ouvir a sua voz Dizendo pra mim assim Prossiga nessa caminhada Que eu vou te ajudar Eu quero te dizer meu filho Que eu te amo tanto As provas servem pra aumentar Suas experiências E no final dessa luta Eu vou te alegrar Meu Deus Eu sei que sou tão frágil Me encarregue em seus braços Meus pés já estão cansados Já não tenho mais forças para prosseguir Envia anjos com a vitória Preciso ouvir a sua voz Dizendo pra mim assim Prossiga nessa caminhada Que eu vou te ajudar Eu quero te dizer meu filho Que eu te amo tanto As provas servem pra aumentar Suas experiências E no final dessa luta Eu vou te alegrar E no final dessa luta Eu vou te alegrar 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 Amém.